Como podemos considerar que ainda estamos no início do inverno, hoje eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Adultos de verdade se preparam para os ciclos da vida. Sim, a vida é feita de ciclos. Inverno, primavera, verão, outono, manhã, tarde, noite, infância, adolescência, juventude, idade adulta e velhice. Cada uma dessas fases da vida tem as suas próprias alegrias, mas também tem os seus próprios desafios. E esses desafios podem nos derrubar se não estivermos preparados. Autoconhecimento, aprendizagem contínua, ser criativo, se abrir para o novo, são habilidades que a gente sempre pode desenvolver para enfrentar uma situação difícil. O importante é que a gente se conecte com o presente para aproveitar o momento, extraindo da vida o máximo que nós pudermos, independentemente da fase que a gente está passando. Somente assim a gente vai conseguir levar uma vida mais equilibrada entre trabalho, família, lazer. Então, vamos nos preparar para os ciclos da vida, para que esses ciclos não nos peguem de surpresa. Então, vamos nos preparar para os ciclos da vida.